Eu trabalho neste momento com o recrutamento, basicamente uma mobilidade interna que a empresa tem e que desenvolve fortemente e o conhecimento da liderança e da forma como os diferentes componentes que compõem este papel pode ser utilizado na condução dos outros para os lugares certos, nos momentos certos, é fundamental. Obviamente que um workshop desse tempo, já pelo interesse do tema, a parte interessante de vermos este tema da liderança que é tão falado e que já tantas vezes ouvimos falar dele falado de outra forma, com outros argumentos, digamos assim, e obviamente que é sempre muito legal. Foi interessante, foi interessante definitivamente conhecer melhor sobre a nossa história como animais humanos de dois milhões e meio de anos, que nos permite ainda hoje perceber que muitas das nossas reações, a nossa forma de liderar pessoas, de interagir com as pessoas ainda é influenciada por essa história. Eu penso que dará muitas vantagens porque veio dar algumas ferramentas e instrumentalizar aquilo que já são alguns conceitos genéricos que nós temos e o facto de dessas ferramentas poderem ser usadas na prática, eu acho que isso é sobretudo a mais valentia deste workshop. Além disso, novos conceitos e desafios desafiantes, acho que também é bom para pensarmos no futuro. Tchau! 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 Tchau!